Tem 16, processo de 8.500, 9.43, 2012, 70. Pedido de reconsideração interposto pelo usino interdédio Nova Palma, em face da resolução homologatória 1515 de 2013, que homologou as tarifas de energia e as tarifas do sistema de distribuição, referência recorrente e de outras providências. Diretor relator, doutor José de Rosa. Por meio da resolução homologatória 1515 de abril de 2013, as tarifas da UEMPAL foram, em média, reposicionadas em 11,67 pontos percentuais positivos, sendo 7,92, referente ao reposicionamento tarifário econômico, e 3,75, relativo aos componentes financeiros pertinentes. Contra a referida resolução, a UEMPAL interpôs pedido de reconsideração em 22 de 4 e 13, informando que as perdas não técnicas e regulatórias definidas em sua revisão tarifária se baseou em um dado equivocado por ela informado, relativo às perdas de 2010. Solicitou, então, a correção das informações por ela encaminhada anteriormente e a consequente alteração do seu nível regulatório, ou seja, quase um ano atrás, o pedido. Em 10 de 5, a UEMPAL reiterou a solicitação feita anteriormente, salientando que o erro no valor das perdas técnicas é de fácil constatação, e que, portanto, a retificação deve ser feita a fim de que o resultado reflita a tarifa mais justa possível. A SRE analisou o assunto e recomendou acolher o pleito da recorrente, conforme nota técnica, em 58 de março de 2014. Em 24 de 2, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Não houve emissão de parecer. Questão eminentemente fática, sustentando um erro no cálculo das perdas não técnicas. A SRE se manifesta pelo acolhimento do pleito recorrente, por reconhecer a existência do erro. A Procuradoria acompanha o entendimento da SRE. O submodo 2.6 do PRORETE prevê que o ponto de partida para análise das perdas não técnicas será definido pelo menor valor entre as perdas regulatórias do ciclo passado e o mínimo histórico de perda não técnicas praticado pela empresa nos últimos 4 anos civis. a contar do último ano da base de dados. Assim, baseado no histórico informado pela UEMPAL à época de sua revisão tarifária, a SRE definiu em 0% do nível de perdas não técnicas regulatórias em seu terceiro ciclo de revisão tarifária. No entanto, a SRE, ao analisar as justificativas da concessionária, constatou que, de fato, os dados anteriormente informados pela empresa não estavam corretos. Razão pela qual concluiu pela pertinência de se fazer alteração no mínimo do valor histórico de perdas não técnicas de 0% para 0,29 pontos percentuais. Por se tratar de um erro material apontado pela empresa e devidamente comprovado pela SRE, afigura-se devido à alteração do nível regulatório de perdas não técnicas, conforme mencionado anteriormente. De acordo com a nota técnico 58, em decorrência desta alteração, o reposicionamento tarifário da UEMPAL passa de 7,92 para 805. É um valor muito pequeno, né? Do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao pedido de rengoceração interposto pela UEMPAL, em fase da resolução homologatória 15,15, e por conseguinte alterar o nível regulatório de perdas não técnicas de 0 para 0,29 pontos percentuais, sendo que os efeitos tarifários decorrentes dessa alteração deverão ser considerados como componente financeiro no reajuste de 2014 da concessionária. A única preocupação é o tempo que demorou para constatar um erro material, né? Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator, proclamo que a diretoria decidir por conhecer e dar provimento ao pedido de rengoceração interposto pela UEMPAL, em fase da resolução homologatória 15,15,2013, e por conseguinte alterar o nível regulatório de perdas não técnicas de 0 para 0,29%, sendo que os efeitos tarifários decorrentes dessa alteração deverão ser considerados como componente financeiro no processo tarifário de 2014. Próximo item.